Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Path of Titans, pessoal. E hoje nós vamos agora ver os herbívoros. Nós acabamos de ver recentemente aí todos os carnívoros por enquanto que nós temos disponíveis na customização. E agora nós vamos ver os comedores de folhas. Começando com o Lambeossauro. E olha só que lindo o Lambeossauro. Ele tem essa skin Jungle. Essa skin Pitcher. Olha, essa skin Pitcher é realmente muito bonita, hein? Eu gostei dessa skin. Agora que ela renderizou, mas eu gostei demais. Eu acho que seria a skin mais, assim, se eu fosse escolher o Lambeossauro, eu acho que seria a skin que eu fosse pegar. Que eu iria pegar, né? Essa aqui é muito mais bonita, né? A Pattern 3, o Padrão 3. Olha só, as listras vermelhas são mais acentuadas. No caso, a fêmea, ela perde as listras vermelhas, né? Pois é, o som ainda tá, o som, o som, né? Bom, nós temos aqui a Two Tones, de dois tons. É legal também, ela é bem bonita, apesar de ser bem padrão. Temos, deixa eu ver, a Be War. Olha, essa daqui da Be War realmente é bem bacana. Mas eu imagino aonde que vai se esconder uma coisa assim. Talvez à noite, mas durante o dia, sei lá, velho. Fora que, né, tá parecendo um patinho, mas tudo bem, né, com esse bico. Mas ok, a gente releva, né? Temos aqui o Backer. Olha só, eu acho que só pra quem é Backer do jogo, que tem um cargo de Backer, que poderia adquirir isso aqui. Olha só, é bonita também essa skin. E nós temos a Blue Crest, a crista azul. Olha só que linda a crista azul aqui na parte de trás, né? É claro que eu acho que dá pra gente mudar. Acho que aqui, inclusive, olha, aqui é a cor da crista, ó. A crista roxinha aqui é bonitinha também. Essa aqui é o quê? Oh, rapaz! Então a gente pode fazer, por exemplo, uma crista toda azul. Olha só que legal. É muito legal essas variações, né? E nós podemos aqui alterar também a espécie dele. Temos aqui o Magnicristaltus. Jesus amado! Olha só, a diferença talvez de peso, né? Esse aqui é mais gordinho, tem a crista um pouquinho menor. E esse aqui, o Lambelsaurus Lambay, ele é bem magrelo. Ele é bem magrelo mesmo, tem a sua crista bem maior. E é o modelo mais bonito, é a subespécie mais bonito que nós temos, pelo menos que eu achei, né? Vamos ver como é que ficaria esse aqui, que é o meu, por enquanto, é o meu predileto, né? Vamos ver aqui, vamos deixar renderizar, que demora mesmo. E ficou bem bacana, né? Ficou bem bacana. Bom, Lambelsaurus, agora nós vamos para o pequeno Campotossauro, que vai ser o menor, é o menor, né? Por enquanto, mas eu creio que vai ser, por um bom tempo aí, o menor herbívoro do jogo. Essa cor aqui tá ok, né? Ok. Graystrip, Stripe, temos aqui o, eu não sei falar isso aqui, Latence, sei lá, Bluehead, o Cabeça Azul. Vamos ver como é que fica esse Bluehead aqui. Vamos lá, olha só, já renderizou. E ele tem, essa daqui, a Pattern 2 é bem bonita, né? A Pattern 3 é legal também, mas a Pattern 2 realmente é mais bonita. Vamos dar uma olhada aqui nas cores. A gente pode mudar também a cor dos olhos do Lambiosauro, de todos os dinossauros, na verdade. Só uma coisa que eu gostaria que tivesse, é que aqui ao invés de estar Color 1, Color 2, tivesse o nome da região, né? Se a gente pode olhar aqui, por exemplo, olhos e a gente pode alterar, poxa, por que a gente não pode ver, sei lá, Body, sei lá, Hands, coisas assim, sabe? Desse tipo, Neck, seria legal, né? Se a gente pudesse alterar e ver essas cores assim, essa parte assim. Bom, aqui nós temos essa parte do meio. Hum, eu gostei dessa aqui. Tá, olha só que bonita essa parte aqui, ó. É literalmente a parte da cabeça, né? Essa aqui é uma parte mais roxinha, mas essa parte verde é bem bonita também. E é claro, nós temos as manchas, as pintas dele. Olha só que legal. Essa pinta mais escura aqui ficou muito legal, cara. Eu gostei muito. Eu acho que se eu fizesse o Lambiosauro, seria dessa cor. Aí a gente altera aqui. Olha só que bonita a fêmea. Que linda essa fêmea, mano. Gostei mesmo. Muito bacana. Vamos deixar renderizar essa aqui só. Olha só. Tá, ele tá espreguiçando só, mas ok, né? Vamos voltar para o macho e agora estiracossauro. Pessoal, é lindo demais o estiracossauro. Eu adoraria fazer uma skin pra ele, né? Mas eu iria fazer a skin basicamente do jeito que é essa aqui, sabe? Afinal de contas, o logo do canal é um estiracossauro. Então, talvez eu consiga fazer, produzir um estiracossauro aqui um pouquinho mais claro. Vamos ver se eu consigo colocar as cores mais claras aqui. Eu acho, né? Que eu vou conseguir. Vamos ver. Esse aqui também. Olha, ele seria bem parecido com isso aqui, ó. Se fosse uma skin... Se tivesse uma skin do canal, né? De estiracossauro. Realmente, esse estiracossauro é muito, muito bonito. Olha só. O Green Stripe também, cara, é fantástico. Backer. O White Rim. Olha, esse aqui é bonito também. E o Pinted. O Pinted também é muito legal. Se não me engano, a gente chegou a ver esse aqui na jogatina, né? Que a gente acabou presenciando. Olha só. Acho que era uma fêmea, né? Pela coloração aqui e tal. Eu estou percebendo que a renderização está começando a ser um pouquinho mais ágil, né? Está começando a ser um pouquinho mais ágil. Bom, passando aqui para o Strutium Mimo, que é um herbívoro com apenas aqui. Muito se assemelha com um Emu. As cores dele são bem bonitas também. Não tem muito do que falar. E é um animal mais rápido do jogo, né? Por enquanto, é o animal mais rápido do jogo. E eu duvido muito que eles irão adicionar uma criatura mais rápida do que o Strutium Mimo. Então, se a gente for analisar aí a estrutura dele, ele tem cara de ser uma criatura bem, bem frágil. Então, não tem muito o que fazer com o Strutium Mimo. Realmente, a arma dele vai ser a sua velocidade. As cores da fêmea aqui são ok. Olha só. Fêmea. Cara, essa fêmea. Cocaburra. Cocaburra. É lindo demais, cara. Essa Cocaburra realmente ficou muito bonito. O Edtail. Tá legal também. Sparrow. Blue Quile. E Falcon. Essa de Falcon realmente tá bem bacana, cara. Tá bem bonita mesmo. E não temos também nenhuma outra alteração na sua subespécie. Temos aqui o Stegossauro que, cara, é elogiadíssimo por todos, cara. Todo mundo ama o modelo do Stegossauro. E não é pra menos, né? É um modelo lindíssimo. Olha só esse Stegossauro. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. O macho de Stegossauro. Cara, olha só que incrível, mano. Olha só os detalhes da placa dele, velho. Realmente é sensacional. Vamos ver essa skin aqui, que é a skin do WWD. que também é mais uma pessoa, né? Que fez a sua skin. Mano, muito linda. Muito linda mesmo. Deixa eu só voltar nessa aqui. Só pra ver. Meu amigo, essa Pattern 2 aqui ficou sensacional. Vamos ver essa daqui. Olha, essa aqui ficou ótima, cara. É claro que a gente precisa ver também a fêmea, né? A coloração da fêmea aqui, por exemplo, não é tão legal, né? Olha só. Não é tão legal. Vamos ver aqui dessa fêmea aqui. Pra ver como é que ela fica. E... É. Ela é legal também. É uma das fêmeas assim que eu mais gostei. Apesar que realmente a cor é mais opaca, né? Ela não é tão vibrante. Essa aqui eu acho que eu já vi. Eu acho que já vi. Vamos ver essa aqui do ON IN A BOX. Vamos lá, senhor. Carregue aí. Estamos com a fêmea lembrando isso. E olha só o macho. Acho que é a primeira skin que eu gostei mais da fêmea, né? Primeira skin que realmente eu gostei mais da fêmea. Essa aqui é a Cerval. Temos aqui a Leaf Folha. Vamos dar uma olhada na skin de folha dele. Vamos lá. Essa... Pensa numa skin que vai camuflar bem, hein? Pensa numa skin que vai camuflar bem. Essa aqui. Olha essa aqui, mano. Vai ficar bem bonito mesmo. Temos a Pattern. Temos a Brown. Deixa eu ver essa aqui. A Pattern. Eu acho que é assim que se fala. Realmente eu não sei. E passando do Stegossauro. Vamos para o Bars Boldia. Olha isso. Que bonito. Bars Boldia vulgo vaquinha, cara. Muita gente tem chamado Bars Boldia de vaca. E não é pra menos. Olha só. Bizão é o nome da skin dele. Temos a skin de Longhorn. Vamos esperar ela renderizar. Não dá pra mostrar todas as skins, pessoal. Realmente demora bastante. Tipo, de todos os machos, todas as fêmeas, realmente demora bastante. E essa aqui é a skin de vaca, né? Que todo mundo fala que parece uma vaca. E realmente lembra muito a skin de uma vaca, né? Vamos lá. Olha isso. Você olha assim de longe, assim, é uma vaca mesmo. Realmente parece. Claro que dá pra gente alterar algumas cores aqui. Vamos colocar... Vamos ver se eu consigo fazer literalmente uma vaca. Eu acho que não, né? A coloração dele aqui não... A paleta de cor não consegue fugir muito, né? Vou colocar aqui um pouquinho a cor mais escura. É... Não dá pra fugir muito, muito do que é, né? Mas realmente, ó... Realmente é linda, velho. É lindo mesmo. E temos aqui a zebra. A zebra que não tem a coloração da zebra, né? Ela é um tigrado. Tá mais pra tigre do que pra zebra, né? Pra ser sincero. As listras aqui estão bem apagadas. Deixa eu ver se eu consigo alterar as listras. Aqui eu tô alterando o quê? Tô alterando essa região. Vou colocar essa aqui que parece que é a mais clara, né? Vamos ver essa aqui. E a parte de baixo aqui do Bars Bold. Qual mais? O que eu estou alterando aqui? Não dá pra ver muito. O Bars Bold eu gostei do som dele, cara. O som dele tá legal. Ah, esse aqui tá mais bonito. Beleza. Vou colocar esse aqui, então. E agora essa aqui é a cor das listras, certo? Essa cor aqui... Essa aqui é muito bonita e essa aqui também é legal. Bom, vou deixar essa aqui. É, realmente não é... Não dá pra enxergar uma zebra nisso, né? Com certeza não. Tá mais realmente pra uma vaca. E o Bisão também é muito bonito. A cara aqui dele realmente é sensacional. E voltamos para o Lambelsauro, pessoal. Realmente os dinossauros estão impecáveis. Pelo menos o modelo deles realmente tá muito bonito. E é claro que a gente pode, sei lá, colocar, sei lá, Lambelsauro. Vamos lá. Create. E a gente já cria aqui. A gente pode criar os outros dinossauros. E aí quando a gente quer, a gente vem aqui e já seleciona pra ele ir pro jogo. Então como eu não vou jogar com ele, é claro, não dá pra jogar ainda. Não saiu ainda. Pelo menos não quando esse vídeo está indo ao ar. Já deletei já. Mas, cara, dá pra fazer a imaginação fluir bastante aí em termos de skin. A gente vai ter uma variedade muito grande aí. Bem vasto de skin. A ponto de você conseguir distinguir que um dinossauro pertence a uma manada X. Tipo, você tem, sei lá, dois estiracossauros. Mas você consegue distinguir que um é de uma manada ou outro é de outra. Porque tem colorações diferentes, tem skins diferentes, sabe? E realmente isso é muito bacana. E aí, vamos supor, dentro daquela manada, eles estão dentro de um padrão. E obedecendo a mesma paleta de cores e ainda assim ser diferente um do outro. Realmente é muito, muito bacana toda essa ideia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo de Path of Titans. Dessa vez mostrando os herbívoros. Lembrando que eu já fiz mostrando os carnívoros. Se você quiser assistir, ele já passou aí no card. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Path of Titans. E que a força esteja com você sempre.